veja aí galera câmera fraga no momento em que uma raposa ataca a criança assista aí galera isso aconteceu no município de Atacarentinga no norte do Agreste de Pernambuco você vê ó por sorte né a meninazinha que estava com ela foi chamar o tio é o tio veio e é salvar a criança galera pois é galera ataca de raposa com criança